Tenho aqui uma porção de coisas lindas nesta coleção Posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo O meu tesouro é tão precioso, tudo que tenho é maravilhoso Por isso posso dizer, sim, tenho tudo aqui Essas coisas estranhas, curiosas, para mim são bonitas demais E essas aqui, preciosas Mas pra mim, ainda é pouco, quero mais Eu quero estar onde o povo está Eu quero ver um casal dançando e passeando em seus... Como eles chamam? Ah, pés! As barbatanas não ajudam, não Pernas são feitas para andar, dançar e passear pela... Como eles chamam? O ar Poder andar, poder correr Ver todo dia o sol nascer Eu quero ver, eu quero ser, ser destinando O que eu daria pela magia de ser humana Eu pagaria por um só dia poder viver Com aquela gente, ir conviver E ficar fora dessas águas Eu desejo, eu almejo Este prazer Eu quero saber, fazer perguntas e ouvir respostas O que é o fogo, o que é queimar Lá eu vou ver Quero saber, quero morar Naquele mundo cheio de ar As barbatanas não ajudam, não Pernas são feitas para andar, dançar e passear pela... Como eles chamam? O ar Poder andar, poder correr Ver todo dia o sol nascer Eu quero ver, eu quero ser, ser destinando O que eu daria pela magia de ser humana Eu pagaria por um só dia poder viver Com aquela gente, ir conviver E ficar fora dessas águas Eu desejo, eu almejo Este prazer Eu quero saber o que sabem lá Fazer perguntas e ouvir respostas O que é o fogo, o que é queimar Lá eu vou ver Quero saber, quero morar Naquele mundo cheio de ar Quero viver Não quero ser, não quero ser, mas deixe-te mal Não quero ser, mas deixe-te mal Obrigado por assistir! Veja o que o fogo, o que é o fogo, o que é queimar Lá eu vou ver Legenda por Sônia Ruberti